Dá os três pulinhos assim, tira a zica. Boa! Bora lá! Leandro Melo que eu te amo. Foi a duas rodas, vim pro Autódromo de Capuava pra ter o segundo contato com a nova Yamaha Y11F R15. A gente já teve um gostinho lá no Festival Interlagos e agora podendo acelerar pra valer. E aí Se inscreva no canal Cara, que moto linda! Ela é a primeira versão R aqui da Yamaha, né? Entra no espírito de uma R6, de uma R1 E traz todo esse DNA, um design aqui feito em túnel de vento Uma carenagem muito bacana De longe você fala, é a Mini R1 Isso me dá vontade de voltar no tempo, ter meus 9 a 15 anos Porque ela também vai formar uma base do motociclismo nacional Trazendo um avanço muito em tudo que a gente tem aqui de esporte Porque ela já tem um chassi delta box, sobra estabilidade A gente está falando de um motor com refrigeração líquida, comando variável Isso traz uma força muito boa, uma linearidade, uma alta legal Então um bom desempenho Pneu traseiro 140 Que você já tem uma migração do que tinha já na R3 Na parte de pista, R3, MT-03, a mesma medida Então um pneu racing que sobra aderência Imagina 19 cavalos com essa medida de pneu, com esse conjunto Nessa categoria é importante porque é uma categoria de base A molecada vai aprender e aprender é errar E poder errar sem cair, isso é muito importante Você poder frear, às vezes com a agressividade que essa molecada tem Falta de experiência, mas dentro da curva Errar e a moto te ajudar, te ensinar sem que você se coloque em risco Agora imagina tudo isso também para a rua Ela vem para se colocar no mercado de uma forma muito bacana Estamos falando de um preço de uma utilitária aí As mais tops, só que oferecendo muito Muito mais potência visual aí Um espírito que, poxa, imagina isso no seu dia a dia Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal